Pronto, Erika. Estamos gravando agora esse ultrassom. Esse aqui é um corte na cabeça do nenê, na calota craniana. Você percebe que a parte de dentro é osso, a parte de fora é couro cabeludo. Tem sempre esse aspecto aveludado, então você nunca vai saber se vai ser cabeludo ou não. Não faz diferença nenhuma. Sempre é assim a imagem. Mas o importante é o seguinte, essa linha aqui chama septo pelúcido. Está vendo? Ela divide o cérebro em dois hemisférios exatamente iguais. Essa região aqui que parece uma seta chama tálamo. É a referência para medir a distância entre esses dois ossos que determina a idade gestacional. Vamos fazer de novo aqui para a gente mostrar para o pessoal lá de casa. Está vendo? Olha a distância que deu. 6,1 centímetros. Equivale a 24 semanas e 6 dias mais ou menos de gestação. Projeto o nenê para 5 de setembro. Só que acima de 20 semanas, começa a ter influência da genética. Entendeu? Se a criança vai ser maior zona, vai ser um pouco menor. Então começa a variar. Não vai ficar batendo a idade do parto. Mas vai ficar perto. Então você não leva mais em consideração, viu? Essa data. Mas é próximo dela. Tá bom? Voltei para a mesma imagem, né? Subiu um pouquinho, tá vendo? O mesmo septo pelúcido, dividindo o cérebro em dois hemisférios iguais. E essa região aqui chama terceiro ventrículo. É onde produz o líquido da espinha. Isso aqui não pode ter dilatação. Quando ele está entupido, está dilatado, dá aqueles nenês de cabeção grande. Entendeu? Isso. Normal. Agora eu virei. Para você ver o cristalino do olho direito do seu nenê. Tá vendo? Olha lá. Ele mexe o olho. A boca. Tá vendo? Uh! Virou. A boca graça, hein? Mas deu para ver mais ou menos o lábio, né? O problema aqui seria afastar o lábio leporino. Né? Mas você conseguiu ver aquela hora, né? Agora ele escondeu o rostinho atrás da... Queixinho com uma depressãozinha aqui, né? Olha o lábiozinho. Superior, o lábio inferior. E o narizinho. Tá bom? A mão estava aqui. Passou umas duas vezes aqui do lado. Vocês chegaram a ver? Olha lá aqui, ó. Tá vendo? Tá coçando o rosto aqui. Tá pensando na vida. Pronto, olha lá. O lábio ficou melhor agora. Tá vendo? Furinho no nariz e o lábio. Perfeito. Perfeito. Graças ao bom Deus. Olha o pescoço fininho do nenê. Não tem gliomas, dilatações aqui. Tá vendo? Já aproveita ver a coluna inteira. Sem nenhuma hérnia. E aqui, ó. Tem um músculo que chama diafragma. Tá vendo? Ele separa o tórax, que é essa cavidade aqui, da cavidade abdominal. Tá vendo? O coração tá pra cima. E o estômago tá pra baixo. Perfeito? Tórax fechado. E abdômen também fechado. A parede abdominal aqui. Perfeito? Vamos voltar a outra posição. Olha o tórax aqui, ó. O coração tem quatro câmeras. Tá vendo? Dois atos, dois ventrículos. E o resto é o pulmão. A frequência cardíaca, 154. Vai de 120 a 160. Tá ótimo. Fora o coração, tem o pulmão que ainda não funciona. O neném ainda não respira, né? Tá ok. Fui mais um pouquinho pra baixo no neném. E achei o estômago. Tá vendo? Essa bolinha escura aqui. Cadê ela? Aqui. É que tem que correr atrás do seu neném, porque ele vai mexendo. Ela comeu com chocolate e tá agitado. Tá agitado. Pronto. Tá lá. A bolinha tá aqui. Tá bom? Essa bolinha tem duas importâncias. Primeiro, quando ela aparece, é sinal que o neném tá tomando líquido. Então, quer dizer que o esôfago tá aberto. E a referência, pra nós medirmos, a circunferência abdominal, que vai dar o peso aproximado do neném. Tá ok? Então, tá a medida feita aí. Agora ele melhorou. Veio pra cá. O rim ainda não é visto nessa altura da gestação. Mas a gente viu a bexiga. Se vê a bexiga, o rim... E continua menina. Não mudou nada. Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Mais uma coisinha. Aqui são as coxas da neném. Tá vendo? A coxa esquerda, a coxa direita e o bumbum. Aqui pra trás. Esse osso aqui é o fêmur. É também um parâmetro pra idade gestacional. Não. É uma tabela. Mas também não tem importância. Olha, o fêmur do neném mediu 4,51. Equivale a 24 semanas e 6 dias. Projeta o neném pra 6 de setembro de 2013. E o peso, 715 gramas. Lembra que eu te falei? Vai tendo a influência genética. Às vezes a perna é mais comprida. Às vezes a cabeça é maior. Olha, eu tô acompanhando a perninha do neném. As duas, ó. Tô vendo, vendo, vendo. Tô acompanhando. Cheguei no pé. Ó. Um de lá, um de cá. Tá vendo? Não tem pé torto, não. Não. Teórica, menos. Ó lá. Pé chato, eu não sei. Ó. Agora essa imagem aqui, ó. Aqui tá a vagininha e o bumbumzinho do neném. Acompanhou, pai? Tá vendo? A vagininha e o bumbumzinho. Tá bom? Olha, ó. Quando nascer, você vai ver assim, ó. Eu vou te dar uma sugestão. Você só mata uns dois. O resto não precisa preocupar que a fama corre. Tá bom? Mais uma coisinha. A parede abdominal do neném também tá fechadinha, viu? Ó o cordãozinho entrando dentro da parede abdominal do neném. Tá vendo? Pronto. A placenta, bem no fundo, bem localizada. O cordão que tem três vasos, tá vendo? Uma artéria, uma veia e duas artérias, tá vendo? Aqui, ó. Dá pra ver aqui, deu pra ver bem. E bastante líquido. Pronto. O resumo do neném é esse, ó. 24 semanas e 5 dias. Projetado pra 6 de setembro de 2013. 24,3 semanas. 715 gramas, tá vendo? Ele varia. Entre 24 semanas e 6 dias a 25. E as proporções estão normais. Tá vendo? Então, o neném tá perfeitinho. Tá ok? Tem alguma curiosidade mais? Não, isso aí o neném ocupa todo o espaço que ele tem. Aí não tem muita opção. Normalmente você sente onde tá o pé da neném. Né, uma curiosidade, vó. Tia. Pronto, tá bom. Agora já, já pode. Agora a vó já atravessa ali, vai na caixa econômica, já abre a poupança. Já sabe o sexo. Então, vamos encerrar aqui a ultrassom da dona Érica. E aí, vai na caixa econômica. Até a próxima. E aí, vai na caixa econômica.